Olá pessoal, tudo bem? Passando pra deixar um recado rapidinho aqui pra vocês sobre o sorteio secreto que está acontecendo lá no perfil do nosso Instagram. Nós estamos sorteando mais uma sessão de aconselhamento sobre relações kármicas, almas gêmeas e chamas gêmeas comigo, então você vai poder conversar comigo sobre esses assuntos e tirar suas dúvidas. Basicamente, você tem que encontrar esta imagem aqui, lá no nosso perfil, e na imagem você tem que deixar o seguinte comentário. Eu vim do YouTube. E por que eu vim do YouTube? Porque só as pessoas do YouTube é que vão ter acesso a essa informação. Quem está lá no Instagram e não entra, nunca entrou aqui no canal Místico Zen no YouTube, não sabe o que está acontecendo. Então este é um sorteio secreto para as pessoas aqui do YouTube. Então, duas coisas importantes. Você tem que encontrar esta imagem, tem que deixar este comentário lá na imagem. Eu vim do YouTube e depois você tem que seguir o nosso perfil. Isso é muito importante. Essas duas coisas são importantes. Você tem que seguir o nosso perfil e você precisa deixar o comentário. Se você deixar o comentário e não seguir o nosso perfil, quando a gente fizer o sorteio, imagina que sai o seu nome, a gente não vai poder dar o prêmio para você se você não seguir o perfil. Então, a pessoa que for sorteada e não seguir o perfil, nós vamos ter que sortear outra pessoa. E seguir o perfil é muito simples. Caso você não saiba, Basicamente, você vai entrar aqui na página, no perfil do Místico Zen no Instagram e você vai encontrar este botão azul aqui no canto. E basicamente, este botão que diz seguir, você vai clicar neste botão e vai aparecer este texto dizendo que você, a partir deste momento, já está a seguir. Se o botão está azul, é porque você ainda não segue o nosso perfil. Ele tem que ficar branco, ok? E basicamente, basicamente é isso, pessoal. Não deixe de participar. Duas coisas apenas. Deixar o comentário nesta imagem e também seguir o nosso perfil e participar deste sorteio, ok? Um abraço e até a próxima!